Então pessoal, voltamos aqui com agora Naruto Mate Ninja 4, ou Naruto Tipo Den 1. Vambora, não, no caso é Naruto Tipo Den 1, mas é o Plus. Tem dois, tem o Normal e tem o Plus. Vambora, agora é ele gigante. Vambora, foi mal, fizemos uma fosta, segundo o Vokagi, o que é isso que eu vi no Vokagi, deixa eu ver, mano. Ih, tu viu o Rock ali, eu vi mano, ou o Gage, sei lá que é, vai, porra, velho, meu Deus, é que foi mal. Eu não tenho coordenação motora, pra que autorizar, cara, de eu escolher esse pessoal aí? Deixa que caramba. Ô louco! Meu Naruto é vermelho, como assim? Ô louco! Esse jogo do Naruto aqui, pra mim, é um dos melhores jogos de Naruto que lançaram. Eu prefiro muito mais esse Naruto de lado do que esse Naruto Storm, sendo que eu também acho legal esse Naruto Storm. Mas sei lá. Valeu, eu nova geração consegue fazer boas coisas, né, mas pô, nada é melhor do que o clássico. Tá bom, tá bom. A cara da mãe! Juto da água da folha! Eu acho que não, mano, não. Caramba, depois eu tô aqui. Eu não sei. Vou te deixar mexer, né, ó. Não pegou. Mas eu preciso usar a minha mana toda. Mana. É mana? É. Então eu já preciso ser o mana, né. Ah, filha da mãe! Não sei como é que defende. É o de trás, né, ele é. Ah, é? Ele nunca muda. Dá pra fugir facinho com esse personagem. É claro, ele é o do... Ele é o... Pegou, é lixoso! Ganhei. Tirou e cancelou. Ah, o meu não é... O meu é... O que é o nome disso lá? Não é distante. Não é ataque, é... Agora é ataque. Não, não é ataque não, né. Ah, é os personagens que vão... Pra você usar ataque, você tem que ir... Ah, Marquinhos, de novo! Vou cancelar de novo. Exatamente. Ah, empatou. O DJ! Agora tá ferrado, tá ligado? Nossa! Eu acho que eu vou virar alguma coisa ali. Não é muito agradável. É que vai ganhar. É. Eu percebi que foi diferente. Eu usei duas bolas. Do chakra. Do esporto, mas... Agora vai ficar ruim pro meu lado. Sei lá, velho. Eu sou pirei pior essa transformação do que essa transformação de normal. Não, não. Essa raposa é de... É... Velocidade. Toda raposa é de velocidade. Na verdade, não, né. Pô, me estorna a mão e as mãos. Pô, mesmo assim. Tu me encorra lá que bonito, filha da mãe. Pronto. Tomei. Acho que eu vou perder, hein, leque. É óbvio. Ô, louco. Mais game. Corrigou. Pegou! Como? Se eu tomar, já era. Se tu não tomar, tu já era. Ah, perdi. Perdi. Essas aqui eu não tive como, não. Deixei, deixei, né. Ah, é? Então eu tomo o Rasenga Supremo. Velho, esse era o ataque que eu sempre quis fazer, mas nunca consegui. É. Sempre quis fazer isso, né. Molequezinho. Ô, louco. Se transformou em um pô, tá ligado? Esse Rasenga. Bom, foi o primeiro jogo, né, leque. Foi o primeiro jogo. Vai, aperta aí. É contigo. É o bole, hein. Vai. É firme. Por enquanto, tá 4x1. Ganhei 4, você ganhou 1, ué. Safado. Não sei o que. Mano, mano, ele tá... Depressão, coloco. Tá velho pra caramba. Ele tá pensando errado, mano. Olha. Olha. Tomei. Mas que... Pô. Pegar ele pra aqui, cara, vou tomar. Ah, ah. Olha. Tomei. Eu não sei como não, cara, porque eu não amarelo é muito ruim. Eu sei que aquilo ali vai te passar. Pegou, jutsu sexy é ação, tá ligado que quando o Hamaru ele é melhor que o Naruto no jutsu sexy. Sei lá, velho, até a Sakura ia bater nele quando ele faz isso. Ah, mano. Só que o bagulho reto ele subiu quando ele viu que você pulou. Ah, mano, o cara ficou exibido, velho. Demora tudo pra terminar os ataques. Agora é o seu filho? Ah, ele tá sofrido. Ai, ele tá pelando. Ai, ele tá pelando. Ele não pode sofrer. Ah, safada. Ah, vou te pegar aí, velho. Show. Boca de estressação. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. � lorsquiro. Opa! Opa! Perdi não! Ah, mas agora perdi! Ih, nego! Nego se ferra! Ai, caramba! Vou morrer! Que voz, mano! Vou morrer! Ai! Sacanagem! Tô despretei desde o princípio! Caraca, não é muito bom pra mim! Ah, mano! Caraca! Caraca, mano! Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, caraca! Caraca! Ah, mano! Caraca, isso é lixo! Quais que a vida, moleque? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Naruti, Narutobi! Boró que lindo Ô louco